Alonso entrega a Valentina o desenho que Santiago fez para ela e consegue tocar o coração de Valentina. Jesus visita Isabel. Nesse momento Ivana chega e pergunta quem o deixou entrar e fica com cara feia para o menino. Jesus fica calado, ele dá tchau para Isabel e pede que ela se cuide. Ivana pergunta por que Isabel tem tanta consideração com esse menino chato. Isabel conta que Jesus é um menino muito carinhoso e afirma que foi muito bom que ela tenha vindo, pois elas precisam falar. Isabel pede a Ivana que conte como tudo aconteceu passo a passo com Oscar. Isabel quer saber como Ivana o matou. Enquanto isso na fazenda dos Montesinos, José Miguel usa seu novo trator. Enesto e Valentina conversam sobre José Miguel, quando Maria da Luz chega assustada e aflita, dizendo que Rodrigo está lá fora. Valentina pede que ela o mande entrar e Maria da Luz não quer, pois ela tem muito medo, ela sai correndo. Enesto então se oferece para abrir a porta. Rodrigo entra e Valentina pergunta qual o seu jogo. Rodrigo diz a Valentina que ela deve estar muito contrariada, pois eles não estão comprando o seu leite. Valentina diz que alguém vai se interessar. Rodrigo se achando diz que não duvida, mas que o único lugar que ela poderia colocar é em pedreira e que levaria os seus custos. Rodrigo diz que está disposto a negociar com ela um contrato similar com o que tinha com a processadora de São Pedro. Valentina responde que ela não faz tratos com pessoas como ele. Enesto diz que Valentina está disposta a comprar a processadora. Ele pode dar o seu preço. Rodrigo ainda se achando responde que não, não está à venda e que ele tem muito dinheiro que lhe sobra. Valentina então quer saber o que ele quer, pois estão em jogo centenas de empregos e que famílias dependem desse sustento. Rodrigo não se importa com isso. Valentina sabe disso. Rodrigo diz que ele está disposto a negociar e pede que ela pense e assim que quiser eles assinam um contrato. Rodrigo tem suas condições, coisas simples e que isso ele só fala com ela em particular. Ivana grita com Isabel, dizendo que ela insiste em culpá-la. Isabel diz que se ela não dá a sua versão lógica e próxima do que aconteceu naquela noite, podem deixá-la livre por falta de provas. Ivana grita que Isabel já confessou que é culpada e que provas mais eles querem. Ivana chora e diz que Oscar ameaçou e que foi um acidente. Rodrigo coloca a condição a Valentina de que ela aceite a joia que ele a deu. Assim eles assinam o contrato com a processadora. Valentina aceita e espera às oito horas da noite para firmar o contrato. Ivana na saída da prisão encontra com o comandante Toledo que está louco por ela. Ele quer se encontrar com ela à noite. Nesse momento Ernesto chega e Ivana faz o seu teatro. Ela chora fingindo se importar com Isabel. Gabriela diz a Benita que se sente culpada porque Valentina está sofrendo com a sua tia na prisão e com as armadilhas de Rodrigo. Enquanto ela está feliz porque Horácio a pediu o namoro. Benita tranquiliza Gabriela amorosamente e a diz que não tem que se sentir culpada porque entre tantas coisas ruins, um pouco de felicidade é muito bom. Isabel é transferida para o presídio e Valentina chorando pede a sua tia que diga a verdade antes que a condenem. Isabel responde que está certa do que está fazendo, enquanto Ernesto continua afirmando que provará sua inocência e a tirará da prisão, ainda que isso seja a última coisa que faça em sua vida. As fofoqueiras de plantão ficam do lado vendo tudo. Enquanto isso Sabino diz a Benita que adora sua comida. Os dois desenvolveram uma grande amizade. Sandra visita Valentina e diz que soube o que ocorreu com sua tia e oferece o seu apoio. Isabel chega na sua nova cela e azumbada pelas presas. Ivana vai até a fazenda de Valentina e finge sentir dor por Isabel. Nesse momento ela começa a ter alucinações das quais ela vê o Oscar acusando-o. Valentina se assusta e pergunta o que está acontecendo e o que tão de horrível Ivana está vendo. Ivana já recuperada, a diz que são bobagens que sua gravidez a faz sentir e que por isso não tem dormido bem e que teme perder seu bebê. Valentina oferece o seu apoio. Ivana pede a Valentina que convença José Miguel de que ela o ama. Valentina responde que não pode mandar os sentimentos de José Miguel, mas que se afastará dele definitivamente. Valentina vai até José Miguel e diz que pela saúde de Ivana é melhor que eles não voltem a se ver. José Miguel responde que está certo que Ivana está mentindo e Valentina chorando. O diz que é um tormento vê-lo e tem que se controlar. José Miguel a diz que para ele também e assim o melhor seria que eles não se vissem mais. Valentina beija José Miguel e vai embora. O delegado Toledo procura Ivana e diz a Leonor que só queria saber se ela está bem. Leonor pergunta se é o costume do delegado visitar filha de culpada para saber se ela está bem. Então já sei o próximo. Umkommen a trazer pulpa para saber se ela está bem. Então já ela está bem. O delegado preninho. T